Alô, galerinha! Então, você que vai fazer a prova da EAR, o pessoal que fez ESA, o pessoal que vai fazer EAR, o pessoal... Xucrute, dá o bisu da EAR. Então, Xucrute vai começar essa série diferente. Xucrute vai fazer como eu acho que deve ser feito para estudar para a EAR. Eu vou resolver as provas anteriores. E, de acordo com as coisas que forem acontecendo, aí eu vou lançando matéria. Mas já tem aí análise combinatória gravada, trigonometria, polinômios. Então, eu vou, de repente, fazer uma playlist da EAR. Já vou botar esses três assuntos que eu acho que já gravei. E vou gravando mais assuntos, mas o mais importante para a prova da EAR. Provas anteriores. Aliás, quem está estudando para a ESA também é um bom, é bisurado, porque cobra o mesmo tipo de questão também. Show? Xucrute vai começar a resolver as provas anteriores da EAR de matemática. Vou dar alguns bisus de física também. O pessoal está pedindo para eu gravar física. De repente, eu vou gravar física também. E eu estou lançando uma lojinha, se Deus quiser, aí no próximo mês. Porque o pessoal está pedindo casaco, camiseta. Eu fiquei muito feliz, muito honrado que a galera está querendo usar a camiseta que eu uso. Então, show de bola. Eu vou fazer atendendo a galera. E a primeira coisa que eu vou fazer lá é, de repente, lançar uma coletânea de provas. O pessoal está pedindo, então vou lançar a coletânea de provas lá. De repente, você consegue, sei lá, se eu consigo mandar isso para você que PDF, ou de repente pelos correios. Vamos ver. Estou pensando aí para te ajudar, já que vocês estão procurando, gostaram do Xucrute. Que lindo, que lindo. Então, vamos que vamos. Ah, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha, ativa o sininho. Por que, Xucrute? Por que eu ganho fazendo isso? Quanto mais inscritos eu tenho, o YouTube, ele me motiva. Como assim? Quando chegar o número de inscritos, ele dá aparelho, eu posso gravar lá no YouTube Space. Então, fica com mais qualidade para vocês. Então, me ajuda aí, tá bom? Vamos lá. No último mês, ao examinar 5% dos animais de um zoológico, constatou-se que alguns deles precisavam ser medicados. Posteriormente, considerando a mesma proporção, inferiu-se que, ao todo, cerca de 120 animais do zoológico estariam precisando de medicação. Assim, aqueles animais examinados representam um pontinho pontinho de todos os animais do zoológico. Gente, papai do céu, pasme. Essa questão da EAR é brinde. Olha que coisa. Chucruti, eu tenho animais. Animais é o quê? População, na estatística. Se eu pego um pedaço, se eu pego uma amostra, acabou. Ah, então a parte dos animais lá do zoológico é uma amostra. Essa é brinde, molezinha, né? Foi ou não foi? Show. Número 2. O piso de uma sala foi revestido completamente com 300 placas quadradas, justapostas de 20 centímetros de lado. Considerando que todas as placas utilizadas não foram cortadas e que não há espaço entre elas, a área da sala em metros quadrados é... O problema dessa questão é que o candidato fica viajando. Ele, poxa, Chucruti, mas essa sala é retangular, é quadrangular, é uma circunferência? Não me interessa, porque quando ele fala pra você que todas as placas foram utilizadas e não foram cortadas, então, independente do formato, a área de cada lajotinha, de cada azulejo desse aí, é a área total. Que ridículo! Então, a única coisa que eu tenho que saber, ele me falou que cada piso tem 20 centímetros. Ah, Chucruti, 20 centímetros. Você lembra? Metro, decímetro, centímetro. Daqui pra cá, eu multiplico por 10, multiplico por 10. Daqui pra cá, eu vou dividindo por 10. Se eu tô em centímetro pra metro, eu vou dividir por 10 uma vez, dividir por 10 duas vezes. Ah, que lindo, que lindo! Dividir por 10 duas vezes é a mesma coisa que dividir por 100. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,2 metros. Ah, e se você tem dúvida de aula básica, eu vou fazer um vídeo sobre matemática básica, porque às vezes o vídeo de candidato sabe tudo na matemática, e na hora de fazer essas continhas se perde. Então, eu vou lançar, já me pediram no canal também, uma playlist matemática básica. Aí pode ir pra sua mãe, pro seu avô, pra sua avó, pra todos que queiram saber matemática, porque isso é fundamental. Show? Ah, se é um quadrado, aqui é 0,2. Chucruti, mas por que que você passou para metro? Porque a questão pede em metros quadrados. Ah, então a minha área, Chucruti, é 0,2 vezes 0,2, porque a área do quadrado é lado ao quadrado. Que lindo, que lindo! Chucruti, mas se eu quisesse saber a área total, não são 300? Então, eu ia multiplicar a área de cada um por 300. Ah, zero. Corta com a vírgula, quem não sabe matemática básica, fica no ligado do canal de Chucruti que ele vai lançar. Então, cortou, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Tem essa opção aí? 12. 12 letras C de Chucruti. 3. A população de uma determinada bactéria cresce segundo a expressão P de X igual a 30 vezes 2 elevado a X, em que X representa o tempo em horas. Para que a população atinja 480 bactérias, será necessário um tempo igual a... Minutos. Chucruti, o que eu preciso saber? Primeira coisa, o tempo está em horas. Então, o X aqui que ele fala vai ser em horas. E a população é a população de bactérias. E ele falou que são quantas bactérias? 480. Que lindo, que lindo. Chucruti, 0 com 0. Tchau, cortei. Ah, 48 por 3, deu 16. 2 elevado a X. Ah, Chucruti, fatorando 16, é 2 à quarta. Chucruti, você está muito rápido. Você vai ter que assistir a aula de matemática básica do Chucruti. Ah, então, se eu tenho a mesma base, os expoentes são iguais. Ah, Chucruti, então X é igual a 4? Não! Isso é 4 horas. Nas opções, está em minutos. Uma hora tem o quê? 60 minutos. 60 vezes 4, 240 minutos. Que lindo, que lindo. Que letra? Letra B de Bucéfalo, o cavalo de Alexandre o Grande. Show! Considerem as tabelas das lojas A e B. A igual a tal e B igual a tal. Em cada elemento, A e J ou B e J, representa o número de unidades vendidas do produto I no dia J. Considerando as quantidades vendidas nas duas lojas juntas por dia, o melhor dia de venda foi... Então, vamos lá, moçada. A e J, ele falou que é o quê? O número de unidades vendidas no produto I no dia J. Então, quando eu tenho aqui o elemento A e J, você lembra? Quem é esse cara? Esse cara é o A11. Esse cara é o A12, que ele está na primeira linha, primeira coluna. Na primeira linha, segunda coluna. E assim sucessivamente. Quem é esse cara? A21. Quem é esse cara aqui? Fala pro Chucruti. Boa! Ah, Chucruti. Esse é o B2, coluna 3. Show? Então, o que ele está falando pra mim? O produto, a vendida no produto I no dia J. Então, aqui a quantidade de produtos que eu vendi no dia J. Então, vamos lá com o Chucruti? Considerando as quantidades vendidas nas duas lojas juntas por dia. Ah, o J representa o dia, a coluna. Então, no primeiro dia, esse aqui vai ser o quê? O que é o A1? Produto 1 no dia 1. Produto 1 no dia 2. Produto 1 no dia 1. Produto 1 no dia 2. Beleza? Considerando as quantidades, o melhor dia de vendas foi? Puts. Então, o melhor dia de venda no primeiro dia eu vendi quantos? 6 com 8. Na verdade, tu vai procurar isso. Ah, 6. Chucruti com 8. Dá quanto? Fala pro Chucruti. Boa. 14. Aqui. 8 com 7. Não é isso? 15. 9 com 8. Corrige aí se eu estiver errado, hein? Que eu sou ruim de conta. 9 com 5. Boa. 14. Ah, Chucruti. Então, o melhor dia de venda meu foi o dia 3. O J igual a 3, não é isso? Que lindo. Tem essa opção aí? Tem. Letra B de Bucerfalur. Show? 6. Seja f de x igual a módulo de 3x menos 4, uma função, sendo a diferente de zero e f de a igual a f de b igual a 6, então o valor de a mais b é igual a Chucruti. Então, função modular, ele falou que f de a igual a f de b igual a 6 e a diferente de b. Então, vamos visualizar? f de a. Quem vai ser f de a? Fala pro Chucruti. 3a menos 4 igual a 6. O que a gente sabe, moçada? Quando a gente tem uma função modular, se o f de x, se o x for menor que zero, vai ser menos ela. Se o x é maior que zero, é mais ela. Mas tem uma regra básica e clássica que você faz esse igual a esse, esse igual a menos esse. vai sair a resposta, que é a mesma coisa. Ah, então 3a menos 4 igual a 6. 3a igual a 10. 3a igual a 10 terços. Foi ou não foi? Ou, fala pro Chucruti. 3a menos 4 igual a menos 6. Então, vou direto, passei pra lá, menos 2. Vai conferindo aí, que eu posso errar a conta. Ah, então a é 10 terços ou a é menos 2 terços. Lógico, se eu boto o b, ia ficar igual. O que ele quis dizer? Porque, como eles são diferentes, um vai ser o a, o outro vai ser b. Você escolhe. Então, se eu falar que o a é 10 terços, o b é quanto? Menos 2 terços. Se eu falar que o b é 10 terços, o a é menos 2 terços. Então, ele faz isso. Às vezes, as pessoas se perguntam, caramba, mas como é que esses caras... Não, ele falou que f de a igual a f de b igual a 6. Só que ele fala que a e b são distintos. Então, um é o cara, o outro é o outro. Ficou claro? Show! O que ele quer? A mais b, Chucruti. Então, eu botei a, era esse ou esse? Se a for esse, não pode ser esse, só tem um. Aí seria o b, beleza? Então, se eu chamar de a e b, a soma desses caras vai ser quanto? A mais b, vou chamar esse cara aqui de b, tanto faz. A mais b igual a quanto? Fala para o chucruti. Boa, boa! 8 terços. Tem essa opção aí? Que sorte! Letra b. Show! A função f de x igual a x2 mais bx mais c, cuja soma das raízes é 2, representada graficamente por uma parábola com cavidade voltada para cima e que passa pelo ponto 0 e menos 1, sobre os sinais a, b e c, é correto afirmar que... Então, vamos lá, moçada! F de x igual a x2 mais bx mais c, se o a diferente de zero é uma função quadrática, uma função do segundo grau, e ele falou para mim que a concavidade é para cima, então já falou que o a é diferente de zero, e falou mais ainda, porque quando eu tenho a função com a positivo, ela está feliz, está com dinheiro, então a é positivo. Se a fosse negativo, estaria para baixo, estaria triste. Foi ou não foi? Então já sei que o a é positivo. Ele me deu a soma das raízes, então quando eu se igualasse isso aqui a zero, o menos b sobre 2a, não é isso? Não! O menos b sobre a seria quem? Dois. Foi ou não foi? E Chucruti falou para mim que a função passa nesse ponto. O que quer dizer, moçada, quando eu falo que a função passa naquele ponto? Quando o x for zero, o y vai ser o quê? Menos 1 é a coordenada do ponto. Ah, Chucruti, então quando o x for zero, o y vai ser menos 1. Que lindo, que lindo! Chucruti, então olha que emocionante. Ah, quando o x for zero, o f de zero é igual a menos 1. Isso quer me dizer quando o f de x é igual a y. Então vai ficar a vezes zero ao quadrado, posso ir direto? Mais, vou desfagazinho, b vezes zero mais c. Que lindo, que lindo! Chucruti. Então eu sei, tchau, tchau. Então eu sei que c é igual a menos 1, como ele quer saber os sinais, o c é negativo. Foi ou não foi, moçada? Então, se menos b sobre a é igual a 2, então b é igual a menos 2a. Putz! Mas o a é positivo. Se o a é positivo, menos 2 vezes uma coisa positiva, vai me dar uma coisa negativa. Ah, então olha o que você conclui. Que b é negativo. Então a é positivo, b é negativo e c é negativo. Show? Vamos visualizar o que ele quer? Chucruti, ele quer... Ah, o produto a vezes b. A vezes b seria o quê? Mais com menos. Não dá menos? Então a vezes b é negativo. Ele falando na letra a que é positivo. Mentira! A vezes c é positivo. Mais com menos dá menos. Furado. B vezes c dá positivo. Menos com menos dá positivo. Que lindo! Que lindo! Chucruti. Então b vezes c. B vezes c é maior que zero. Letra c de chucruti. ABC seria negativo? Não. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. Então tá furado. Então realmente acertamos letra c. C de Cristo poderoso. Próximo. Oito. Se i é a unidade imaginária dos números complexos, o valor de i é 15, mais i é 17. É... Ah! Chucruti! Esse é brinde. Ah! Se bombar essa quantidade de likes for um absurdo, se tu meter o dedão no like aí, de repente eu gravo esse assunto aí em números complexos, que é assunto certo da prova e assunto tranquilo. Chucruti faz de um jeitinho que ele dá só o bizu. Então vamos lá. I 15 mais i 17. Pô, isso aqui é clássico. Pô, tem seis de i, lembra? i elevado a zero é 1. i elevado a 1 é i. i ao quadrado é menos 1. i ao cubo é quem aí, moçada? Boa! Menos i. Se eu lançasse i à quarta, não ia ficar i vezes i ao cubo? Né? Então, i vezes i ao cubo. Puts! Ia ser i vezes menos i. Mais com menos dá menos. i ao quadrado é menos 1. Menos menos 1 daria 1. Ah! Então, i à quarta. Ia começar a se repetir. Aqui nos números complexos, depois do 4, eles ficam se repetindo de 4 em 4. Então, qual é o bizu da questão? Fala para o chucrute, rapidinho. Isso! Boa! Eu vou ter que dividir os expoentes por 4. Então, 15 dividido por 4. Fala para o chucrute. Observe que só me interessa o resto. Se eu dividir 15 por 4, vai dar 12. Se eu estiver rápido, pausa o vídeo e faz a conta, cara de pau. 13, 14, 15. Resto 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu cubo. Ah! E 17. 17 por 4 dá 16. Arrasto 1. Putz! Que lindo! Que lindo! E ao cubo, quem é? Menos i, mais i. Isso vai dar quanto? Zero. Tem essa opção aí? Estamos com sorte. Letra C de chucrute. Show! 9. Dois dados lançados conjuntamente. A probabilidade da soma dos números das faces superiores ser 10 ou maior que 10 é... Vamos lá, moçada! Ai, chucrute, eu tenho muita dúvida em probabilidade. Não, não pode cair. Lógico que pode. Se cair vai ser show, porque a maioria dos caras que não assiste o canal do chucrute, eles vão errar. Você vai acertar. Por quê? Probabilidade de um modo geral é o que eu quero dividido... Então, vou botar aqui. Quero por tudo que pode acontecer. Ah! Então, se eu pegar o dado... Lancei dois dados. Quais são as possibilidades que eu tenho? Aí, o primeiro candidato, eu pergunto... Primeira coisa, princípio multiplicativo. Se eu lanço dois dados, tudo que pode acontecer... Lancei o primeiro dado. Seis. Lancei o segundo dado. Mais seis. Ah! Então, o princípio multiplicativo de tudo que pode acontecer, aqui embaixo, eu já sei que vai ser o quê? Fala pro chucrute. Ai, cada 12. Dois dados, cada um é... Não! É um vezes o outro, então são... Trinta e seis. E no caso dos dados, vale a pena você perder 15, 20 segundos fazendo a tabelinha pra te ajudar. Quais são as possibilidades que pode cair no dado? Fala pro chucrute. Boa! Pode ser. Um, um. Ó! Um, um. Um, dois. Um, três. Um, quatro. Um, cinco. Um, seis. Pode ser. Fala pro chucrute. Dois, um. Dois, dois. Dois, três. Dois, seis. Três, um. Três, dois. Uh! Que lindo! Que lindo! Chucrute! E aí? Então, eu entendi. Vale a pena eu fazer um gráficozinho lá? Seis, um. Seis, seis. A prova da EARC é todas as possibilidades que são iguais a dez ou maiores que dez. Por isso que tem que fazer esse esqueminha pra você não se perder. Ah! Então, se de um dado for um e o outro maior a seis, não dá. O primeiro que dá dez é onde? Seis mais quatro. Foi ou não foi? Na linha de baixo, cinco, cinco dá dez, chucrute. E cinco, seis dá maior do que dez. Certo? Ah! E aqui, chucrute? O chucrute mais quatro e seis. E seis e quatro não é a mesma coisa? Lógico que não. São dois dados distintos. Pense num dado amarelo e um dado vermelho. Ah! Então, o amarelo aqui deu quatro e aqui o vermelho que deu quatro. Não foi? Então, são coisas distintas. Ah! Chucrute! O seis, cinco é maior que dez. E o seis, seis é maior que dez. Ah! Então, o que eu quero que aconteça? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ah! Então, probabilidade é o que eu quero, dividido por tudo o que pode acontecer. Que lindo! Que lindo! Seis com trinta e seis. Tchol! Cortou. Deu um sexto. Já deve ter acabado a questão. Deixa eu ver. Um sexto. Letra C de Chucrute. Ele poderia ter botado em decimal ou em porcentagem. Você sabe disso. Tu ia dividir um por seis, ia dar zero vírgula pouquinho. Ia cair em porcento ou em decimal. Show? Continuando. Dez. Chucrute. Sejam R igual a y igual a 3x mais 6 e y igual a menos 4 menos 1. As equações de duas retas cuja interseção é o ponto A. A área do triângulo cujos vértices são os pontos A, B e C. é igual a... Vamos lá então, moçada. O que eu sei? Ele pede interseção. Então, fala que há interseção, aliás. Então, se há interseção, o que eu vou fazer? Isso tem minha. É o ponto comum. É a mesma coordenada que esse ponto. O que eu estou buscando aqui que é interseção. Eu vou chamar de ponto A. x, A, y, A é o ponto comum entre os dois. Quando eles se encontram. Ah! Então, quando eu tiver o y, quando o y, eles forem iguais, né? Já que eles vão se encontrar, eu vou achar o y do ponto de interseção. Ah, passei para lá. 4x vira positivo e 7x. Menos 6 com menos 1, menos 7. x igual a menos 1. Que lindo, que lindo. Entendi, Chucruti. Se eu achei o x da interseção, eu não consigo achar o y. Muito bom. É só substituir em qual? Qualquer uma das duas. Porque tem que dar o mesmo y. Então, 3 vezes menos 1, menos 3, mais 6. 3 positivo. Se eu jogasse embaixo, menos menos 1, 4. 4 com menos 1, graças a Deus, 3. Ah, então achei o ponto A. Que lindo, Chucruti. Então, o meu A é que é menos 1 e 3. Foi, moçada? Ah, Chucruti, ele quer a área. E aí, o Chucruti vai te dar um bizu que não tem no livro. Sabe como é que você faz? Aliás, no livro tem até o bizu falando do determinante, só que fazendo a matriz 3x3. Chucruti utiliza a seguinte fórmula, a bizurada. Então, bizu do Chucruti. Do Chucruti não. O Chucruti copiou de alguém. Depois ele vai falar, ah, Chucruti inventou. Não, Chucruti sabe, então ele vai passar para você. Ah, você vai fazer meio de um falso determinante. Porque determinante só tem matriz quadrada. Então, como é que vai ficar? Fala para o Chucruti. Eu vou colocar as coordenadas do ponto X em cima, Y embaixo, seguindo a ordem. A, B, C, 0, 0, C, 7,5. Quem não sabe? Ah, Chucruti, porque na R geralmente cai 3x3, sim. Mas observe que esse bizu serve para quadrilátero, pentágono, hexágono. Só você seguir os vértices, beleza? E aí eu tenho que repetir o primeiro. Por quê? Deus quis. Entendi. E aí você trata como se fosse um determinante. Como? Para cá eu faço o produto e mantenho o sinal. Mais 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, aqui ficou 7,5 de terços. Então, vai ficar 21 sobre 2. Foi? Para cá, trocando o sinal, 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, não tem sinal. 0. Ih, todo mundo 0. Que lindinho. Chucruti, então quanto vale a minha área? 1,5 vezes 21 sobre 2. 21 quartos. Show? Boa. Vamos lá, número próximo, número 11. Chucruti, a embalagem de um determinado produto é formado de uma pirâmide hexagonal regular, cujas medidas internas são 13 centímetros de altura e 24 centímetros perímetro da base. Assim, o volume interno dessa embalagem é, pontinho, pontinho, raiz de 3 centímetros cúbicos. Vamos lá, então, moçada. Ele fala que a altura, observe que eu fiz um esboço, nem precisava fazer, dá para ter feito de cabeça, mas só para você não se perder na hora da prova, vale fazer um esboçozinho. Então, como é que fica? A altura é 13. Ah, ele me deu o perímetro da base, ele falou que é uma pirâmide regular, de base hexagonal, de perímetro 24. Puts, então se é um hexágono regular, se a base regular é um polígono regular, se é um hexágono, a gente sabe que um hexágono são seis triângulos equiláteros. Pô, então se o perímetro é 24, quer dizer que seis vezes o lado é 24, então o lado é quanto? Fala para o chucrute. Boa! É 4 centímetros. Entendi. Só que eu não quero volume, volume de pirâmide, volume de cone, é o quê? Área da base vezes altura, só que se tem bico, eu divido por 3. Se fosse prisma, é área da base vezes altura. Se fosse cilindro, área da base vezes altura. Mas pirâmide, o volume é o quê? Fala para o titinho. Boa! Área da base, vezes altura, dividido por 3. Altura eu já tenho. 13, ele me deu. Ah, área da base. Ele não me falou que são seis triângulos equiláteros, já que ele fala que é um hexágono? Então eu vou achar a área. Ah, que lindo, que lindo. O chucrute, área da base, é um hexágono. Um hexágono dividido em seis triângulos equiláteros. Então é seis vezes a área do triângulo equilátero. Seis vezes lado ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Ah, chucrute, entendi. Ao quadrado, quem é lá? Fala para o chucrute. Muito bom. 4 ao quadrado, vezes raiz de 3, sobre 4. 4 com 4 ao quadrado, tchol. Ah, seis vezes 4, 24 raiz de 3. Entendi, chucrute. Então o meu volume é quem? Fala para o tio. 24 raiz de 3, vezes altura, que é quanto? 13, dividido por 3. Que lindo, que lindo. Isso dá 8, né? Aqui, ó. 3 com 24 dá 8. 8 vezes 13. Fala para o chucrute, quanto dá? Vai lá, não está com dúvida, vai rapidinho. 3 vezes 8. Ah, 8 vezes 3, 24, foi 2. Você que tem dificuldade, eu vou lançar uma playlist de matemática básica para você, hein? 8, 10. 104 raiz de 3. Tem essa opção aí? Que sorte. Letra A, de aprovação do seu futuro. E você pode, candidato, não desista. Chucrute, já fiz um concurso uma vez e não fui tão bem. Não tem problema, vamos que vamos. Chucrute está junto contigo. Vamos arrebentar nessa prova, eu não quero ninguém desistindo. Ó, eu quero que a sua autoestima seja lá na Lula. Você vai vencer, guerreiro. Show? Vamos lá, continuando. Seja Z1 igual a 3 mais 3i. Q e R, respectivamente, em representações no plano de Argangaus. Nos complexos Z2 e Z3, assim é correto afirmar que Z1 é igual a... Então, vamos lá, moçada. Ele falou que Z1 é quem? Fala para o Chucrute. Boa. Z1 é 3 mais 3i. E ele falou que Z2... Aí ele deu um plano de Gauss aí para a gente. Quem é Z2? Primeiro sempre a parte real, depois a parte imaginária. Então, quem é Z2? Fala para o Chucrute. Bom, 1 menos 2i, porque aqui é o eixo imaginário, aqui é o eixo real. Ah, quem é o Z3, Chucrute? Menos 2, menos 5i. Entendi. Agora ele quer uma relação entre Z1, Z2 e Z3. Vamos ter que ir pelas opções. Letra A. Z2 menos... Então, ele quer saber, Z1 é quem? Aí ele fala, Z2 menos Z3. Vamos lá. 1 menos menos 2. Verdade. 1 menos menos 2 é 3. Então, vamos ver aqui. Primeiro, vou fazer um esboçozinho aqui da letra A. Z2 menos Z3. Se ela for boazinha, já vai ser a letra A, né? Z2... Deixa eu apagar aqui. 1 menos menos 2. Ah, 1 menos menos 2 é 3. Menos 2 menos menos 5. Menos 2 menos menos 5 vai dar mais 3. Que ridículo. Que ridículo. Letra A de futuro. Então, Z1 é Z2 menos Z3. Show? Beleza. Então, gente. Eu estou dividindo esse vídeo aqui para não ficar muito cansativo em duas partes. Então, estou fazendo a metade da prova agora. Estou chegando na questão 13, já que uma foi anulada. E vai ser importante o seu feedback. Xucrute, eu estou gostando. Ou então, tu bota lá. Xucrute, de repente, seria melhor você gravar o assunto tal. De repente, eu vou botar na comunidade uma enquete. Xucrute, grava os assuntos tais. Aí, você vai botando lá. Ou no meu Insta. Vou ver uma forma aí. Que aí, eu vou gravando a teoria. Mas eu, Paraiar, acho que estudar as provas anteriores é bizu. Quanto mais provas anteriores você faz, mais você fica bem para o concurso. Show? Então, vou fazer agora. Aí, você chega me dando like, 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 like. Aí, eu vou e continuo. Na próximo vídeo, vou fazer parte 2. Vou tentar fazer o máximo de provas anteriores que eu conseguir. Beleza? Dado um hexágono regular de 6 centímetros de lado, considere seu apótero medindo A centímetros. E o raio da circunferência, ele circunscrito, mede R centímetros. O valor de R mais A raiz de 3 é... Eu vou fazer no vídeo... Eu tenho um bizu de apótero e raio de triângulo quadrilátero, hexágono, inscrito e circunscrito, que ele é top. Mas eu vou fazer essa questão aqui usando a geometria plana rapidinho. Então, imagina que eu tenho um hexágono regular. Olha lá, chucrute. Certinho, chucrute é brabo. É, chucrute é brabo mesmo. Então, olha lá, vamos lá, pá. Então, tu imagina que eu tenho um hexágono regular, pá. Tenho um hexágono regular. Ele pediu o apótema. Você lembra a definição de apótema? É a distância do centro até o lado. Foi ou não foi? Ah, entendi, chucrute. Ele pede o apótema. Ele fala que o apótema é A. E o raio da circunferência. Que ridículo. Que ridículo. Chucrute. Então, eu tenho lá, ó. Você lembra que todo triângulo equilátero, todo hexágono pode ser dividido em seis triângulos equiláteros? Ah, se é seis triângulos equiláteros, o raio é igual ao lado. Foi ou não foi, moçada? Então, eu tenho o raio e tenho o apótema. Só que o apótema é a altura do triângulo equilátero. Que facinho. Se ele falou que o lado é seis centímetros, então fala pro chucrute, quem vai ser o raio? Pô, o lado do triângulo equilátero. Que lindo, que lindo. Seis mais A. Quem é o apótema? A altura do triângulo equilátero. Qual é a altura do triângulo equilátero? Boa, moleque. Vai ser lado raiz de três sobre dois vezes raiz de três. Que lindo, que lindo. Chucrute, seis com dois deu três. Ah, seis mais raiz de três vezes raiz de três. Dá raiz de nove, que é três. Três vezes três, nove. Nove mais seis. Quinze. Tem essa opção aí, direção? Show! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Ativa as notificações aí, compartilha, indica pro seu amigo. Por quê? Quanto mais inscritos, o chucrute vai poder gravar lá no YouTube pra você um vídeo de qualidade, com som maneiro, beleza? Ah, e muito obrigado. Tô amando o carinho de vocês aí, tá bom? Um grande abraço. Tô amando o carinho de vocês.